E aí, guys, it's a me fixe menu em 20, um stream de Shadow of Mordor Middle Earth, onde vamos avançar com a história, já estamos aqui no terceiro mapa e agora já temos o anel do poder, não, isto é o anel, é o do poder da minha mulher, o poder dela sobre mim. Mas sim, já temos o anel, já conseguimos conquistar, eu agora, temos uma missão que é para invadir, que é para invadir, tipo uns gajos. Fuck you all, motherfuckers. Uh, tão bom que este gajo tem aqui uma seminha para mim. Eu só estou morto se vocês me apanharem. E, portanto, eu quero conquistar aqui umas cenas, portanto, a gente vai avançar com a história, como eu tinha prometido. Eu curto, boy, esta setinha, porque consigo dar gandas jumps e, basicamente, voar para o boy da longe. Vou fazer estes desafios e vou conquistar, mas vou deixar, basicamente, estas cenas todas para o fim. Uso o poder de Graug e elimino as forças dos OK. Tenho que ver quais é que são os desafios. Se for por tempo é mais lixado. Mas, já, como eu estava a dizer, vou avançar na história, vou só conquistar aqui uns gajos. Uh, que é para ser mais fácil da gente avançar na história. Mas já conquistei os Orc Líderes suficientes. A fortaleza também faz uma tentativa. Mate sem golos com fogo. Ah, ok. Uh, ok. Uh, ok. Uh, ok. Uh, uh, ok. Próxima área bónus. Não dá para tu correr sócio. Ah ok. Isto assim é muito mais fácil. Ok. Isto não é difícil. Última infestação 80. Tenho que basicamente matar todos com fogo. Ok. Consegui. Uou. Primeira vez certo. Ok. Consegui a primeira. Talvez percebem o que era para fazer. Mas sabem que o skill supera todas as adversidades. Ok. Então agora vamos fazer isto. Possivelmente conseguimos conquistar os dois. É fixe. Ok. A habilidade desbloqueada. Temos que ver isso. Pois a gente já está nesta fase de aprender estas bostas. Contra-ataque perfeito. Que é isto. Execução. Quando a revolução cai. Ah não é mira. Ok. Mas ganha a revolução. Toda vez sofrer dano em combate. Não. Ganha a revolução por cada inimigo morto enquanto não tiver detetado. Ataque espada bem-sustido gera muito mais revolução. A revolução começa a 0 após sofrer dano. Isto daqui é uma faca 2 de legumes. Errar um ataque ou ser do combate. Pois. Mas isto é bosta. Se calhar esta é a melhor revolução. Acho que não dá para ter as 3 aprendidas na mesma cena. Ok. Vamos meter esta. Porque eu gosto muito de Irstealth. Isto está para evoluir ainda mais? Ok. Vamos fazer isto. Possivelmente se eu conseguir conquistar os 2 genais. Isto acho que é uma torre entre... Ah não. É ele entre gulos. É contra gulos. O que é basicamente basta deixar o gajo enfraquecer. A partir de tudo. O que é basicamente é uma torre entre.. Quanto é ser...? A partir de tudo. Estes não já usarem I.Cos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai o mamãe Criar o seu corpo Oh shit Ok mas ele está fraco Você é meu agora Recrutar Criar Criar espião Infiltrar Pode ser Sócios porque é que vocês estão a fazer mal? Por que é que isto de repente ficou cheio de gajos? Ok next Portanto a gente tem esta missão de história O que é isto? Convém fazer Vingar a morte Chega o vingador Chegue LOL Ok temos isto Temos precisamente ir para ali É Pós-escuário So serei que tu tens boas chata Odeio as tuas explicações Tens a mania que sabes tudo O deus tem uma vingança longe do seu voo. E tão longe do mar. Para lembrar-lhes de que a terra do meio existe além. Que haverão spoilers de guerra. Muitos desafios podem ser completados durante conquistas. Vinganças online. Ok. Vinganças online ok. Então o gajo não me matou a mim. E se calhar não me dá para eu conquistar o gajo. Que é uma beca chato. Se calhar essas vinganças online. Compensar-se contra os anunas bebes. É para ele ganhar o conjunto de equipamentos de vingança lendário. Hum ok. Há um conjunto a ganhar ali. De armas lendárias. Deve ser um inimigo. Quando eu posso escolher-lhes a distância. Que é mais! Deixa eu me ajudar! Eu estou whatever ele chegar aqui. O bastante expansão de Masan. Desculpa. Está aqui o outro. Estão aqui todos Sem disparo elfi No ar 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 F***! Não consegui! F***! Não consegui! F***! Não se morre! F***! 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 Os seus braços vão fazer um bom set de pedaços, F***! 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 Ainda jump sócio. Onde é que eu posso arranjar setas, caraças? Sócio, sobe só essa porra. Oh shit! Shit! Preciso de setas, caraças. Também bloquei assaltos, mother fucker. O que é que eu só me consigo... Livrar da cena? Já vou fazer bosta. Mouvei dois golpes logo seguidos. Foda-se, porque é que eu só me consigo... Livrar da cena? Stop! Ok. Este cara já ao menos dá-me logo vida. Tenho ainda almoque... Tenho um monte merdas para descobrir. Eu vou morrer Esses cais das lanças são chatos pra caralho Eu vou morrer Motherfucker Ok, já tenho a vida toda Eu vou morrer Feet na terra, fã Sim, faz isso novamente Eu vou morrer Eu vou morrer Eu não sei lá Eu vou morrer Ok, ok Eu não encontrei ele Sim, bate nos seus gajos também. Oh shit! Ui, não sei que ainda tenho uma vida. Vou ter de estar a perdê-la. Pessoas, o que é que se passa? Tchau. Não! Só se estás me ajudar em que explica-me lá. Não pegue a mim, você clove! Eu prefiro você em um solido, Grão! Surreame ele! Vamos matar o gajo só. Proeza desbloqueada. Espolis de guerra. Próximo baú de mulheria. Espolis de guerra. Hum eu ganho baús. Não estou a perceber isto. Ganho esta merda toda. Agora volto para onde está. Ok. Essas vinganças online. É perreirinho mas não é nada que eu nunca tinha experimentado. Não é nada que se calhar eu devo trazer para o gameplay. Isto não me dá para recortar os gajos. Se calhar dá mas nem deve contar. Ou não sei. Eu realmente tenho que ver. Se calhar vou avançar já na história. Só tenho que confirmar aqui uma coisa. Eu acho que só posso ter. Havia lá uns campos dos gajos que eu podia recortar. Se calhar aumento o meu nível e posso recortar mais gajos. Mas se calhar eu tenho o número máximo de gajos que posso recrutar. Não. Eu já recrutei boés. Eu acho que aquilo só tinha lá 4 espaços. Hum. Bem. I don't know. You don't know? I don't know. Exato. E a gente vem parar aqui ao mesmo sítio. Para completar uma vingança online você obtém um baú de equipamento de vingança como recompensa. Além dos polos de guerra dados a você e ao jogador vingado. Veja e abra os seus baús de guarnição. Você também pode obter partes de conjunto de equipamento lendários de vingança ao cumprir algumas condições especiais durante as vinganças online. Ver as condições em guia. Ok. Não tenho tempo para estar a ler guias. Aumentámos nível. Yes we did. Predador. Uh. Segura o espaço para aumentar a velocidade ao polar. Objetos. Cair ao escalar. Pressione o espaço quando estiver no topo para subir nas superfícies. Segura a correr não faz mais barulho. Ok. Isso é nice. Mas... Pressione o espaço quando estiver no modo furtivo para cruzar disto cruz as distâncias. Uh. Isto é muito melhor. Brutalizar. Ok. Vamos fazer isto. Inventário. Temos aqui uma arma. Uuuu. Espada da Vingança. Uh. Bem mais forte. Nivel dezenove. Use execução para matar um inimigo. De no mínimo nível 20 em uma vingança online. Ok. Então aparentemente se quer evoluir-se a Espada tem que... Fazer uma vingança online. Que é este X... Vingança. Realiza ataques que consomem 4%... Realiza ataques que consomem 40% de sua vida no lugar da resolução... Realizar ataques que consomem 40% da sua vida no lugar de resolução. What? Se não tiver disparo Elphic, você pode atacar a distância consumido 20x5. Não estou a perceber o que é que é este conjunto, mas não me parece lá muito bom. Só se a gente tiver boa lifestyle. Ok, isto é bem mais forte do que o que a gente tem. Release contra ataques perfeitos sem ser atingido. Ok, se for numa missão se calhar é um bocado difícil. Guarnição. What? Baus fechados. Seus baus fechados. Pizza candy. Espada nível 12. Fraca. Equipamento nível 10. Fraco. Ordens de treinamento. Melhor um seguidor para lendário. Ah, eu quero melhorar este meme. Acordo bem o gajo. Dá uma característica do campeão a um seguidor com base na classe dele. Ok, isto é para melhorar os nossos gajos. Mas gasta-se. Ok. O que é isto? Incrementos comprados. Incrementos espólios de guerra. O que é isto? Eee, ganda bosta. LOL. Não percebi bem o que é que era aquilo. Nível 15. Seguidores. Épico. Isto é a minha tropa. Damn. M. Porque eu não estou bem a perceber isto. Promovida capitão. Ok. Não sei o que é que eu fiz. Então basicamente ganhamos aqui umas merdas fatelas. Podemos vender isto. Então, não é no 2? Não, é no 3. Pagos porcos. Pagos porcos. Não podemos destruir estas bostas. Podemos. Porquê que esta não dá? Não, 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 não. Mete aquela. Aqui ganhei esta arma também. É bem mais fraca. O que não ganhei foi esta. A gente só precisa da mais forte. Basicamente. Basicamente. Eu queria haver as joias. Que eu acho que agora já tenho. Não, não tenho. Ui. Foda-se enganei-me. Não sócio. Remover joia. Não sócio. É no 2. Será que tenho alguma vermelha? Tenho esta. 2. Vamos ver joia. Então já podemos fazer uma destas também. O que é que isto faz? A arma aumenta a vida roubada em 16%. Aumenta a vida máxima em 25%. Hum. Ok. Vou dar experiência. E se for no Coiso? 25 menos ano contra seguidores. Não. Vou dar live estilo nesta arma. Isto pareceu-me. Vai haver aqui. Cegada. Talvez este aqui. Mais dano. Mais dano. E este aqui fica com um branco. Capitães. Se bem que isto está XP. Mas está o XP. Ok. Vamos equipar isto aqui. Ganham 3 níveis automaticamente a serem recrutados. Ok. Parece-me bem. Roubar vida não me presta? Eu acho que é útil. Quer dizer. Realmente. Não sei se roubar vida presta. Oh. Ah. Eu queria ver uma cena que acabei por nem ver. Exército. Quero ver o meu exército. Isto é capitão agora? Se manda o meu capitão ir bater naquele. É um bocado... X detalhes. Eu não posso tipo melhorar as cenas dele. Se calhar se eu estou a atacar. Acho que não o conheço. Um bocado arriscado. É épico. Isto não me parece muito forte. Nível 15 contra nível 21. Hum. Não me parece. Isto tem irmãos. Se calhar este. 3. Um bocado arriscado. Ui. Já temos aqui um monte de cenas desbloqueadas. Bom. Já vou explorar isto melhor. Shift E. Melhorias de cerco. Pois eu não consigo. Ok. Acho que está bom. Então vamos fazer estas 3 cenas. Uuuu. A minha nova habilidade. Espetálico. Eu vou experimentar a cena com... Eu vou experimentar levar aquela cena com live steal. Para ver como é que é. Um destino. Este efe ser um poderoso e maiorínimo. É grande amoralista. Relaxa. Quem sabe que é isso. 1. 1. 2. 2. 3. E onde é que estão a buscar agora? Sem dar a missão Aventura Ok, é por aqui Tenho que brutalizar os inimigos. Eu não tenho muitas setas. 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 Um anel novo? E o inventário? Uh nível 20 Uso um arremesso rápido para surtar uma inimiga em chamas Isso é um bocado lixado Um bocado raro a gente conseguir ter essa situação Ou correr conforme a gente quer Bom então agora vamos aqui Sim tenho a certeza que o nosso gajo vai morrer Mas pronto azar ninguém gosta dele mesmo Tal como ninguém gosta de mim Ah não tenho setas É lá este tem um mount É um bocado lixado Ao menos tem medo de moscas Estão a ver se ele tem uma montada e depois tem medo de moscas WTF Ups não 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 é aqui LOL morreu logo Levou com uma lança nos cornos Bubola o tirante para uma armadura de todos os inimigos Há tívia para o fazer sair Ok A gente também pode matar os inimigos Vamos salvar pessoal Atinja 3 inimigos com um único Ataque com efeito de área Ok Isto não me parece difícil É isso É isso não é um armadilha Tem ali uma coisa para apanhar O que é 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 um armadilha Um pau. Chupa-me o pau. Pau no seu cu. Pica na bunda. Um símbolo de Gondol. A sua nação vai precisar mais de símbolos para inspirá-lo em breve. Tudo o que tem em cima de nível 20, vou limpar. Limpar os anelhos. Alstar-me o duelista. Só se eu sobe só. Ah. Wtf o chefe escapou. Wtf? No. Um. Tudo bem! Um, eu quero ficar sem. Um. 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 Para os itselfos convosco e nos três anos na época. Suíro Bruno. Cuíro Bruno. Estão ainda! Acabou conquistar esses gachos todos. Epá, assim de vez em quando está a travar, não sei porquê. Recrutar... Dá-lhe uns brequinhos a nível de som. Puxa da frente, sócio! Você é meu agora! Fiquei a lutar... ... ... ... ... ... ... O guarda-chip reflete no sistema de alarma. Deixe-o sofrer e vamos refletir em ele para chegar onde queremos ele. O guarda-chip reflete no sistema de alarma. O guarda-chip reflete no sistema. O guarda-chip reflete no sistema de alarma. O guarda-chip reflete no sistema. O guarda-chip reflete no sistema de alarma. O que é isso? O que é isso? 15 Vou matar o gajo Já não tem agora o meu gajo lá atrás dele Vulnerável da execução Ok Então é isso, vamos tentar executá-lo Pelo menos que não consigamos ir escutado Lá para baixo sócio Porque eu quero-te explodir O que é isso? 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 Fuck me! Ok, já está tudo descoberto É fixe quando a gente conquista os gachos, a armadura deles muda a cor Estávamos a tomar setinhas também Eu tenho melhor o que a gente sabe de dançar com as gachos Não sócio Você não pode recorrer um capitão porque o nível é demasiado alto Ah quero-te matar sócio E agora eu vou fugir meus grandes cagões E agora vão fugir meus grandes cagões E agora vão fugir meus grandes cagões A fortaleza foi enfraquecida. Voltar 7 desativou o hoste de caçadora Shit! Havia ali um que tinha um item A fortaleza foi um item Ok então já enfranquecemos a cena Portanto já podemos Conquistar Mais vida Tanks Eu acho que há uma habilidade que recupera os disparos elficos com Com o controlo mental A pessoa se canta bosta Portanto o que é que falta? Eu queria ir para o mapa na realidade mas também temos aqui cenas novas no inventário Um carapuço nível 19 Aumenta a duração de congelamento de migos em 100% Ok O que nós temos é melhor Porque já tem a habilidade aprendida O nível de A fortividade é o mesmo Apesar de ter um nível a menos Agora falta-nos aqui isto Onde é que está? Está aqui Cás Fica Cás 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 pute vamos matá-lo Isto é uma vingança, esse gajo matou-me, ah eu lembro-me, porque basicamente houve um que fugiu e a cena parou. Mate 10 adoradores do inferno com ataques à distância. O que é que são os adoradores? Isto conta como um ataque à distância. Não, aquilo não conta como um ataque à distância. Golpe. Gun da bosta. Estavam ali buestos a ter aproveitado, fuck my life. Mas eles andam assim em grupos. Não importa o que estou falando, eu vou cortá-lo. Setas, preciso de setas. Também posso tentar apanhar os streets, né? Shit, não era isso que eu queria fazer. Estava muito afastado do gajo. Estava muito afastado. Estava muito afastado do gajo. Estão com certas amarelas. Não, não são. Aquele só tinha seta amarela porque era... Ok, estão ali mais. Acho preciso de mais setas. Oh shit! O que você está fazendo lá? Jumpe aqui! Ono no blade! Coa! O que você está fazendo lá? 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 Este cara tem um nível bem alto que quer uma tal vingança. Oh shit! O que você está fazendo lá? Estou fazendo lá? Não, pois não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero. Não, pois é isto que eu quero. Só que eu estou fazendo lá! O que é isto? Você está fazendo lá? Não é isto que eu quero. Sócio, eu vou te conquistar. Oh Não, tu és meu Não, tu és meu Tu és meu agora, foda-se, vais-me ajudar Vamos também chegar a atacar a distancia Recrutar Vais lutar comigo agora Ficar e lutar por mim Estou a precisar disso Pois, certinho, estou a precisar disso Sócio, morrestes, morrestes Não te queria matar, queria te recrutar, mas é na boa Sem estresse, é menos um para chatear Está ali o gajo Foda-se Não tenho cenas sobre o gajo Deixa-me tentar arranjar informações, há aqui um gajo Vamos lá encontrar o muso Não sei porque é que o jogo está com falhas Muso é este Cabeça leve Cabeça leve, o que é que isto faz? Fica ator do acentrido na cabeça Pode ser ferido por atacar a distancia, pode ser ferido por execuções Pode ser ferido por fogo Ok, perfeito, execuções That's what I like Onde é que está o gajo? Sou a senhora Sou a senhora Sou a senhora Vingança é um prato de ser frio Se calhar no teu stream, Drifle Não estava com som de que os teus fones estão barados e não por causa de ter sido o telemóvel Não? Não? Não, não estou Sim, estou Ops Ops Não, não está Ops 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 O que é isso? O que é isso? O sangue sempre se lembra, Tark. A dor que tu me dê? Mais sangue, irmãos, vão te dar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele pode voltar com braços mecânicos. O que é isso? O que é isso? Level up. Ok. Ponto da vodada obtido. O que é? Não está ninguém aqui. Bem, está ali um gajo enfurecido. Temos aqui alguma coisa por... Não, não, não. Ok. Vamos tentar então apanhar ali em cima. É muito bem. Vamos tentar. Vamos nos pegar. Vamos pegar. Não, não. Muito forte! Muito forte! Bem, mas se ele entrou, o outro não pode voltar, não é? Não se esqueça de se torcer em você. Então faça o seu pior! Oh, que pena! Dois irmãos que foram. Mas irmãos do que? Eles não são... LOL O que? Eu não vi orcs de sexo feminino. Elas são tão feias que parecem homens. Talvez seja isso. Ok, é um ponto de habilidade. Vamos dar no quê? À distância. Uh! 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 Ok, isto eu nunca uso. Ava repina. Seguro para... Deixar-se lá o tempo. Mirar ainda. Ok. Consome de concentração. Conseguir mais devagar enquanto estiver no ar e... Quando cai, mire no chão. Quando pressiona X. Para golpear o sol com impacto destrutivo. Consome de disparo élfico. Uh! Isto parece-me nice. Mas até que ponto é que eu vou me lembrar de usar isto? Ok, mas vamos aprender isto. Isto parece-me nice. Quero experimentar! Ok, está ali um item. Ah, realmente há aqui algumas merdas para apanhar neste mapa. Há isto. Então já agora vamos apanhar. Esta bosta é o quê? Está aqui em baixo. Esta é a experiência, ok. Mas... Deixar-se não, não é nada. Varia-se. Isso é o fim. Ah! Eles pensam-se de ser amiguinhos. Os amiguinhos não vão nos impedir de levar a sua fortaleza. Uh! O meu primeiro instrutor disse-me. Confia em seu treinamento, não em sua armadura. Ok, vamos então avançar. Esta armadura é intente de ser ceremonial. Mas ainda parece-se suficiente. Como deveria ser. Goldor não tem necessidade de ser ceremonia de tarde. Ah! Posso... Ah! Eu subi para nível 20. Eles ainda têm aqui uma cena. Ah! Eu podia fazer as melhorias de cerca aqui. Diretamente aqui. Inventário. Ok, nada. Nível 21. Usa arma... Recoberto 3... Quando um capitão for atordoado. Meh! É fixe, mas... 42% a mais de dano a adição se encontrar inimigos enfurecidos. Ah! Isto tira mais. Mas é isto. Eu curto mais as flechas. Não sei porquê. Uh! Pizza Candy! Ah! Mas esta pode ser melhorada. Vamos ver como é que isto fica melhorado. 32% recuperar 10. Resolução ao ser atingido. Ok. Esta evoluída fica bem mais forte. Eu estou a nível 18. Não. Estou a nível 21. Já tenho uma arma de nível 21. Personagem. Não. Estou a nível 20. Ok. Então... Exército... Este gajo aqui. Não dá para... Melhorias de cerco. Ok. Temos que meter aqui um gajo. Está aqui este. Épico. Tenho a ter os 1000. Portanto, acho que estamos na boa. Ainda tenho alguns itens que não vendi. Matador da matança. Lola. Isto também é épico. Ok. Parece-me que está bom o cerco. Então... Let's do it. Eu ainda podia derrotar mais um gajo qualquer. Para diminuir a força. Mas acho que temos força suficiente. Tenho um monte de aliados. Eu já vim aqui matar um monte deles. Portanto, isto já estava mais que conquistado. Bastei um desertor. Nível 50. Damn. Vem que a rocha tem duas cabeças. Mas acho que tenho duas cabeças. Ele disse que o Ruben vai morrer horrível. Marcarna Black. Eu vou lhe dar o Senhor. Você se concentra no defender. Define o foco. Pontos de vitória. Ok. Temos aqui um ponto. Este era o meu? 3.000 agora. Ui. Meio bomboca. Temos que pegar o arco para o corteiro. Ah. Deixe uma garra que este cara tem. Talvez eu vou pegar uma espada para mim. Eu poderia usar um novo peixe. Fique os os olhos depois. Agora precisamos pegar o forco. Ah. Certo, boss. Eu vou pegar o meu caminho. Curto do arco. Eu compreço. Sua da para fazer dulei. Ah. Ah. É verdade, eu ia colocar- Não, não importa. Ad Shell rein e O que é isso? 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 Acho que eu queria mas ok É melhor que nada Já que o bicho parecia que estava ali preso Não estava a conseguir conduzi-lo Entra na torre Então é o que eu estou a fazer cara Ah ok Tinha que entrar na torre mesmo Não podia levar para aqui o passarinho Quer ver que o jogo bugou? Não não calma Antes de subirmos isto Vou só ver se não tenho que carregar aqui Ok ainda bem que eu fui lá Como é meu chapa Vamos lá mano a mano Vamos lá mano a mano Veja lá Ah é o meu gajo Ah é o meu gajo Do um Ah é o meu gajo Do um É o gajo do um Ele faz o trabalho todas as vezes Bem, a maioria das vezes Eu acho que não sei Nunca foi certeza sobre isso Oh, eu tenho certeza É o tempo todo Permita-me para o seu trabalho Rose Bem-vindo O homem é um amigo O outro lado Veja ele Seguindo que ele não faça algo Como, você sabe Me matou Como você terminou aqui? Sim Eu fui capturado por alguns escravos Na verdade, eles foram todos escravos Os dois eram escravos Os dois eram escravos Os dois eram escravos Eles capturaram esse Olog Oh, ele estava em forma Ficou Nós fomos colegas Até que eu Ficou de fora Olog Algo saia Algo 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 E aqui nós somos Os melhores amigos Moronam Kirindu Rahanuk Oh Certo Eu deveria falar sobre o porto Obrigado por isso É uma história longa O ranger matou o overlord Agora é o nosso O ranger? Oh Sim Eu chamo ele depois de você Eu estou na hora Bem Bem, foi legal Encontrar tudo Não, não é? O rei lord e eu Aconteceu para dizer Que o porto é nosso Agora O rei lord Bem, você é bem Bem, você é bem Bem, senhor Eu e o ranger Estamos com o overlord É um problema É um problema É um problema Você tem que alimentar seus seguidores Trabalhar seus seguidores E garantir que não Seguinte seus seguidores É um problema É um problema Os seguidores estão terminando Porque agora eu estou Overlord Não Não, não, não Não, não, não Não você Ninguém mas você O que você precisa Me e o ranger Eu e o ranger Eu te temos cobrado Espera, ranger Eu confio no ratbag Mas não confio no gajo Em quem ele anda E o meu só Faz o que eu mando Porque está a ser controlado Portanto não sei realmente quem escolher O ratbag seria a minha cena mais obvia Mas ainda estamos Mas ainda estamos Há um novo poder em Mordor Você Nos dias em frente Nós lutaremos outras batalhas E acreditamos outras fortes Mas começando hoje Mordor pertenece a você Mordor pertenece a você Para o ranger Mordor 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 Isso agora é nosso Mordor Não posso escolher nem um nem outro. Este é Epic e tem nível 20. Só tem nível 16. Se promovido a soberano não vai ganhar nível. Chefs promovidos. Ah os meus chefes foram os Epics. Ok. Espero que eles não se andem a ter entre eles. Em Mordor. Primeiros passos. Trois desbloqueados. E há mais fortes para conquistar. E o Palantir está em Minas Morgul. Devemos escolher nosso próximo movimento. Ok. Então agora tenho que vir aqui ver. O personagem. Eu não sei se há uma forma de melhorar o meu gajo. Três. Ok. Este é nível 21. Vigorista dos Atrozes. Épico. Tenho que o conquistar ou matá-lo. Não. Não tenho mais gajos épicos. Dois. Nível 15. Nível 18. Não. Isto não é meu. Doze. Dois. Dez. Agora vamos treinar esta das setas. A proteger. Dois. Dezceis. Dezceis. Então Trude. Proteger chefe. Proteger chefe. Ah sim, estou-me a cagar. Não preciso de guarda costas. Nem me lembro disso. Proteger chefe. Proteger chefe. Isto está a ser protegido por um dos maus. Loh. Detalhe, será que dá para envelheir o gajo? Três. Uuuuh. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Então, eu não posso... Não posso evoluir o gajo. Ah ok. O que é o Hakon? Posso logo subir 5 níveis? Será que eu posso comprar tudo para o gajo? Ah agora só pode ir até nível 20 ok. Ok, já estou a perceber. Agora supostamente já não consigo mais. Uma arma venenosa, o que é o mais caro? Ainda vou te dar um bundle logo só assim. Follower Perks. Para a gente desbloqueada. Ainda vou te dar uma arma venenosa. Não sei se estas merdas substituem uma a outra. Ah, substitui-se uma a outra. Hã? Então não lhe acabei de armar uma maldita. Tchau, tchau. Ok, acho que está bom. Está no nível alto, nível 20. Podemos meter este também no nível 20 só. Não lhe vamos dar mais nada. O que é isto? Melhor eu não estar a gastar muitos. Ok, de resto, cagamos só bem nas coisas. Sim sócio, já fiz isto tudo. A fortaleza de Sharkburs em Nur Su, mas esta é só a primeira batalha na guerra por Mordor. E restam mais fortalezas para ser conquistadas. Então vá. Eu quase esqueci de te dizer uma última coisa. Agora que você tem o meu port, ele vai virar sob o ataque. O que você já sabe, desde que você foi atacado por uma vez mesmo. Próximamente feito, por favor. A coisa é, você não precisa sempre estar na defesa. Você tem escutadores que podem tirar os portos inimigos, para que você possa ir ao ataque mesmo. Você sabe o que eles dizem? A melhor ofensa é uma boa ofensa. E não se preocupe de correr baixo em orques. Se você precisar de novo, vá falar com o que eles chamam o Headhunter. Ele vai te dar. Oh, Shrach. Eu esqueci de colocar o ranger's peito antes de sair. Ele vai ficar tranquilo se eu não voltar. Oh, vem ranger! Agora que controla uma fortaleza, se pode lançar ataques contra as fortalezas dos outros jogadores. Inicia uma missão conquista online. Para encontrar um jogador para atacar sucesso na conquista, melhora o seu posto e reinterrompências valiosas. Destique-se de reforçar as suas próprias defesas. Cheves poderosos e melhorias de cerco reforçarão suas fortalezas. Outros jogadores não podem afetar seus orques nem fortalezas no jogo, mas defender-se bem contra os seus ataques melhora o seu posto. Ok. Ok. Então agora eu consigo melhorar a minha própria fortaleza? Melhorias ao cerco. Oh! O que é isto? Ahn... Ok. Isto é para quê? Isto é para quê? Melhorias ao cerco. Ok. Isto é para atacar. Eu não sei se posso denominar os gajos para atacar. Shift E. Eu não posso usar este gajo, mas dá pena. Tenho que arranjar um outro gajo forte. Ok. Bem. Vamos aqui no mapa. O que é isto? Conquista online. Ok. Isto são as cenas online. Moz o campeão está atacando as jalas caragoras. A gente tem que ir para ali para a frente. Vamos passar por aqui. Como é que é, meus sócios? Tudo bem? Como é que é, meus sócios? Tudo bem? Oh, shit. Eu não percebo qual é que é o critério para aquela bosta ali encher. Tenho que esperar aqui a 10 segundos. Estes aqui ainda são bons. Não sei se pode, Roy, seu magoço. Não é tão tão difícil. É que eu tenho que esperar. Você tem que jogar os maus. Ok. Já está cheio. Esta uma missão, mas esta uma cagar. Ele está na verdade. Está na verdade. Estou em frente agora. Devemos-me agora. Estou em frente agora. Ah, estou-me a cagar. Ok, vamos fazer uma juro de morte a este. Só porque o gajo tem um nível alto, a ver se a gente o consegue matar para a recompensa ainda mais melhor voar. Estou pronto para morrer? Estou pronto! Não, 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 não! Se alguém vê-lo! Hummm... Parkour! Ok... Não sei se tinha aqui uma merdinha qualquer para apanhar. Será que é aqui em baixo? É muito longe. Ok, não. Vamos ver para a opção de história. As Sarenas de Combate. Estou a falta de um campo de treinamento. Mas não há lugar melhor para um Orc se aprimorar do que as Arenas de Combate. E ninguém sabe mais sobre as Sarenas do que Bruce. Ok... Ah... As Sarenas de Combate. Você sabe, isto é mais do que apenas um lugar para apanhar alguns Orcs. Mesmo isso é algo que eu não recomendo. Mas as Sarenas de Combate são onde você pode testar seus seguidores. Vê o que acontece quando eles se divertem em algum outro Giza. Estão sempre trazendo os Orcs para mim. E se o seu cara sobreviver, ele vai ser mais forte pela experiência. Se ele se arrumar... Bem... O cara que fez uma reunião tem o que é necessário. Então há um novo recurso potencial. E o que se torna, os seus garotos gostam de assistir o show. O que não aumenta a morale. Como os corpos vão baixar. É um Trazer! Você é Legendary! Ui, aquele é Legendary. Vai matar o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Eu sou o meu. Vê? Não foi um bom tempo? O Grog foi derrubado. Os riscos foram derrubados. O sangue foi derrubado. E o Grog foi derrubado. Ah! Não há lutas como uma lutada. Mas este martelo não era o gajo que eu queria matar. Missão concluída. Então mataram-me um gajo assim só à toa. Leia de mais forte. Agora controla a região. Você pode enviar os seus seguidores para as arenas de combate. Os seguidores sobreviverem irão aumentar de nível. Para aumentar o seguidor lutar com o Orc inimigo. Vá ao ponto de partida de missão, arenas de combate. Cada região possui 3 lutas de dificuldade diferente. E cada vitória de bloqueia luta subsequente. Na teoria cidadela. Para vestibilizar a região. Você também pode fazer 2 seguidores lutarem entre si. Ou comandá-los no meio dos exércitos. Criam uma missão de arenas de combate a seguidores. Você pode colocar o seu soberano para lutar contra o soberano de outros jogadores. Nos arenas de combate. Ok. Este é online. Nova região desbloqueada. Nova região desbloqueada. E. Nova região desbloqueada. Então agora temos estas 3 fortalezas. E temos que conquistar as 3 fortalezas. Ou ainda temos mais. Ainda temos mais. Não. Esta era onde já estávamos. Certo? Ok. Isto foi a cidade que foi abaixo. Certo. Está tudo lá do lado dos maus. Esta. Foi o mapa onde estávamos antes. O que? O que? Mas tem agora uma série de novas merdas para fazer. O ritual. O que? Ah. Isto é do DLC. Confronte tribal. Matança. Tem que conquistar. Não. Se calhar não é DLC. Mas tem que conquistar. Eu acho que é. Se calhar até. Mas tem que conquistar uma. Um gajo tribal. Por que é que eu não conseguia conquistar esta parte? Tenho que fazer a cena ao cerco. Portal e Tildinho. Então agora tenho que começar a conquistar estas áreas. Posso voltar obviamente para uma área que já estou familiarizado. Se calhar para tentar conseguir fazer as coisas melhores. Ou posso ir para uma área nova. Mas isto tem muita coisa nova para fazer. Desafios e tudo mais. Ok. Feito. Eu não sei. Não sei sinceramente o que é que deve fazer. É. Eu estou aqui. Ok. Podemos começar a conquistar da direita para a esquerda. Até porque isto foi uma área mostrada. Pô. Mas são muito mapas que o jogo tem agora. Basicamente é o dobro. Caçador de monstros. Bem. Neste momento vamos voltar para aqui. Ver então o que é que desafios. Agora você pode ver já por todo o mordo. Você também desbloqueou desafios. Conclua desafios para alcançar as suas habilidades. E ganhar recompensas. Você pode ver seus desafios no menu de missões. Uh. Pizza Candy. Temos aqui um monte de cacas. Ok. Os desafios são estes. Harkongo. Número de anos. Espada de vingança. Vingo outros jogadores de vingança online. Bom equipamento de comunidade. Ganho 1. Tenho 3 dias basicamente para completar mais 4 vinganças online. Clante tribal. Marginal. Uma nova facção de orques de tribo marginal está invadindo Mordor. Em busca de experiência absoluta. Os clãs tribais são liderados por orques. Epicos e lendários. Você pode dominar e recortar estes poderosos inimigos. Para reforçar o seu exército. Ou matá-los para obter equipamento de melhor qualidade. Matar um orque lendário lhe garante uma peça. Do conjunto equipamento lendário de tribal marginal. Ok. Aqui é a mesma merda. Matança. São 2 tribos. Tinta à volta. Marginal. I få logo, e aí? Um pedo moeten acima ao outro lado. Estana-se será uma flare-curs àäng ouro. Acaba que tudo dá para obter mapas. Vou só tentar matar o gajo Vou matar o gajo Não, não quero nada O gajo é lendário Pois, eu não sei se... Não, mas ele tem um nível baixo Vamos recortá-lo Subiu logo 3 níveis yw Oh danão Onde é que está o gajo que eu acabei de conquistar? Quem vai matar este sócio? Power Couple Empresa desbloqueada E sobreviver é sobreviver estes E agora temos uma série de missões novas para fazer nesta área, certo? Deixem-me lá pesquisar aqui o mapa Iaaaah, tem aqui os clãs Os tais clãs Mas eu não sei se isto são missões de tipo repetíveis indefinidamente Mas sim, vamos por aqui então Eu já atacou, já atacou, já catou caraças Você não vai pegar nada de nós, nós vamos pegar tudo de você E assim, o Link Estamos no escuro Não� Para cavender Ija Agora Onde houveia Olha ali Olha aí ira Ah não posso dar inscrições no gajo Ah não posso dar inscrição Apoio isso Ah não posso dar inscrição Ah não posso dar inscrição O que é isso? Ok este tem nível 19, se fosse um nível 20 Não até era capaz de o matar Combinando esforços é uma escolha Banir dois, eu quero lutar por mim O que vais caçar é este caraças Missão concluída, subimos de nível Temos aqui duas áreas a conquistar Então mas calma, aquilo também são cercos Ok, primeiro vamos evoluir Isto é bacana também Ahá Ok, já tirei a dúvida de E só podemos ter um ou outro equipado Pelo isso só podemos ter um Portanto vamos agora dar a prioridade A aprender uma cena concada Ok, então neste caso Se calhar é que temos aqui uma nova cena Novos desafios Não, não são novos Se calhar é que temos aqui uma nova cena Não são novos Fez Ok Ok, vou fazer estas cenas todas Aqui Temos aqui um cerco Eu acho que sim Ah, e mais uma coisa Agora tenho ali um gajo lendário Posso ver aqui o meu exercito E denominar Aquele gajo para o cerco Onde é que ele está? Ah não posso usar aquele? Cagando da bosta Hummm Ok, então aqueles gajos não dá para fazer nada Ou ele entra para aqui se eu ajudar a ganhar a cena? Epá, não estou a perceber Estou a perceber bem como é que funcionam aqueles Portanto vou fazer estes desafios A tentar perceber O nosso seguidor Esta bem, vá Está bem, vá Estes que estou a ver o nosso seguidouro? Ah, ok Ah, ok Ok Estes que estão a ver? Pode ser este, ele morreu, morreu. Será que eu os posso ajudar? Não, não, não... Isso é o meu morrer, será que... O que é que morreu o meu? O que é que morreu o meu? Ah, fica ali a cena, perfeito então. E agora posso ir lá conquistar aquele ou matá-lo. O que é que morreu? É a hora! Mas há dois. Perfeito. Há dois. Descubri-se. Rescubri-se. Descubri-se. Presta-se. Descubri-se. Amém. Exata-se. . 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 Ah ok, então isto nunca vai ser daqui. Isto são as arenas de combate online. Ok, então aquela bosta vai sempre ficar ali. Mas é fixe está-los a conquistar quando eles são fracos pelo subirem de nível. Nem que depois os meta a lutar contra eles mesmos. Mas eu agora não vi ali o item que dropa do outro. Ok, isto foi uma traição que eu vi. Ou não. Não prova mate. O que é que se passa ali? Lampilas só se for. Que noja. Os gajos que tem que tipo de doença são mesmo nojentos. Oh invader. Eu amei um dos seus amigos na noite. O jovem invader gondorian invader. Criou por sua mãe. Quem você vai criar por? What the fuck? Invasão de tribo marginal. Sócio, desculpa. Eu sou uma força inestimável. Você não pode alterar a minha habilidade. A minha força vem da dor escura. E ela não pode ser resistida. Aja. Aja. O jovem! A grande força em convicção. É uma força que faz você ir опять. Esa é uma força que serve. É uma força que você não se deem. Esa força! Sócio no que é que eu me vi meter? Estou aqui lutar contra 3 gajos. Já me fudi. Vou morrer. You overestimate yourself at each watchcone?! She's yus! . Matei o gajo. Sócio, traíste-me morres. Chete, eu não queria matar o gajo. . 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 Eu tenho setas, não é só tu. Como é que tu tens setas e não és imune a elas? S**t sócio! Não posso saltar por ti sócio? Oh s**t! I am unassailable, trespasser! I will come for you soon, pretend. The Dark Lord is the only true ruler of Mordor. Sauron, suffer the wrath of Sauron. Follow up, Saga. I will lead you to Mordor, Mordor. Submit to me. I will kill you, Saga. I will kill you, Saga. The strength of Sauron! Shableems! Ok, ao menos deves me dar uma coisa, um equipamento bom. O Nell! É para tentar assaltar o gajo. O Nell! O Nell! O Nell! O Nell! O Nell! O Nell! Fiquem-me! This misuna! A façada, Darlon! That's right. O Nell? O Nell!! O que é isso? Tchau, tchau. Ah, eu devia ter conquistado um gajo com nível 20 superior para evoluir a minha arma. Ou seja, aquele nível 26 que eu acabei de matar, poderia tê-lo conquistado. Eu não percebo esse gajo nível 26, não me estão a dar tipo o grande das armas, eu vou ter um anel básico. Caçando o grau disponível. Está bem que deve ser mais forte que o meu, mas... O uso da execução para matar um inimigo no mínimo nível de uma vingança online. Ok, vingança online, não. Isto discute um inimigo congelado. Ok, podemos ir aqui para esta. Nível 20. Isto até já podemos, é... Destruir... Destruir... Ah não, isto não dá. Bem... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Isso é porque eu uso uma arma para matar um capitão. Esta não é disto de fazer. A recompensa não é grande jardá. Vou destruir também. Vamos lá ver as minhas pedrinhas que eu já não ando a ver isto há colhões. Não. Ainda não passa a nada. Ok. Então agora há muita coisa para fazer no mapa. Novo. Estou-me a cagar por isso. A captura dos jogadores da guerra das sombras. Isto também é online. Conquista online. Exato. Outro. 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 Sócios, o que é que começas a fazer? Ok, agora temos aqui uma aranheça. Onde é que é a entrada desta bosta? Quase meter aqui o acesso. WTF? Estava ali um cara agora. Preciso de energia. Tudo bom? Para governar, deve ser capaz de destruir tudo o que vem antes de você. Mesmo a memória dele deve ser procurada. Não pense do que é perdido. Pense apenas do que será. Esta é a história que o Senhor Espírito nos diz. Esta é a história que vai trazer um fim para a Terra. Apre o Senhor Espírito! No chão. No chão. No chão. No chão. Não percebi nada da história dela. Espero que lhe veja. Este desafio já aprendi. Eu posso ir lá para o fundo para fazer as cenas dela. Um anel. Muitos anéis há aqui mas nenhum deles é o nosso. Ele é. Confronto tribal matança. A família Hermesia. Eu conheço-lhes. Um tempo atrás. Eu acredito que eles tenham mais uso para isso. Ok. Tenho aqui uma curiosidade também. A nível de... Das minhas habilidades. São tantas merdas que é um bocado difícil a gente perceber tudo. Eu não tinha conquistado... Eu estou... Eu estou... É aqui na personagem. É na personagem. É mesmo no inventário. Mas eu tinha conquistado... Um gajo. Daquela tribo. Onde é que ele está? Pessoa arremesso rápido para acertar... Arremesso rápido. O que é que é isso? Arremesso rápido. Enemigo em chamas. Escuta o inimigo congelado. Usa uma arma de ataque à distância para matar um capitão enfurecido. Isso é muito específico. A armadura absorve ataque se transforme em força para o seu usuário. Ok. Estas já estão evoluídas. Afinal não tenho aqui nada para... Espera aí. Os meios são para matar um inimigo no minimo. Não. Morro de tribo mística nível 20 ou superior. Uhu. Vou levar uma pissada. Não. Eu devia cagar. Quer dizer... A única cena que não devo... É para arranjar melhores equipamentos. Eu não sei se isso são tipo missões secundárias. Eu sei que isto não é para a história. Nível 20. Vamos matá-lo. Então vou conquistar os gachos de nível mais baixo que eu. Aqui não há nenhum destino. Já está indo clicar-me. Eu digo, se eu não parei mais الح맡ik. Tratou-o O que é isso? Não! 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 F*** off! Devia ter tentado congelar o gajo Avançando tempo, depois vão sempre aparecendo coisas Ah, o tempo está a passar para aquela cena acontecer Desculpa sócio, preciso recuperar a minha energia toda Ah, eu não o matei! Deixei o oeda fraco! Está o oeda magro? Não, parecia-me LOL, achei que era uma mecânica engraçada Ok Relâmpelmente que a Limbador dominou os caragorso para utilizar a transnada em guerra Vamos lá ver então o que é que é esse desafio No primeiro um dos DLCs era precisamente um bocado de Limbador Não gostei muito daquele DLC Não gostei muito daquele DLC Não gostei muito da minha vida Não gostei muito da minha vida Não gostei muito da minha vida Ahn? F***? Estamos a dar um dia com um cristal? F*** de verdade F*** de verdade Estou um bocado à toa Se eu fiz a cena para o controlar, ok, é porque ele já estava a saltar para mim. Se eu fiz a cena para mim. Ok. Tenho que trazer uma ganda manada. Tenho que fazer matos inimigos com excursões montadas. Excursões montadas? Como é que eu faço uma excursão montada? Inventário. Por que é que eu tenho que ser nisso? Nível 60. God damn it son. Assim é muito poderoso. Tem tudo assim nesses nível máximo. Vamos só um pouquinho. Tchau. 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 Ok. Não. Afinal. Eu percebi que tinha matado todos os inimigos, mas. Será que depois tem que ir para uma das outras zonas? Se calhar sim. Então não devia ter começado por um canto e ido para o outro. Só consigo fazer tudo dentro do tempo limite. Estou um pouco preso aqui. Não, já não vou conseguir. Mas eu não consigo chamar um cara agora. Eu devia ter a possibilidade de conseguir chamar um cara agora. Pode-me tentar usar mais as setas. Não, já não. Não, já não. Se calhar tenho que usar mais as setas para conseguir cumprir o tempo. Não importa se eu perdi o cara agora no último ou no terceiro grupo. Mas convém conseguir pelo menos levá-lo até lá. Ainda por cima isto é um bocado lixado. E a vontade de conseguir cumprir o tempo. Está na frente oh mongloides. Vamos tentar começar por um canto. E avançar para um lado. Será que começamos pelo uso da gruta? Nova habilidade desbloqueada. Ah isto conta a mesma. Então deixa eu ver. Progs. Karagors. Você pode realizar uma execução. É a FAU e o VAR para convocar mais Karagors. R. Mesmo quando a sua resolução não estiver cheia. Em vez de a resolução, a sua ação quando avisa a sua montaria. Uh, isto é bom. Mas isto também. Mas isto é só no modo furtivo. Então vamos ter isto que isto é bom para esta missão. Vamos começar então por a caverna. Não, vamos começar por este lado. Estou já aqui. Ok. Agora estão aqui a 300. Ent puesto. Se inscreva pelo canal e ative o video. E aí. É só trazer umaaziada. E aí. E aí. E aí. E aí. O que é isso? Ok, 1 minuto deve dar se eu tivesse setas Acho que não vou ter tempo Ui, consegui! Ok, deu, conseguimos Então vamos só fazer mais 2 sidequests O que é que temos? Temos esta aqui Temos esta área para conquistar Aliás, eu curtiria também Conseguir limpar estas cenas todas Marcar ponto de navegação Será que dava? Ok, não Então Quero ir para esta área E ainda mais para fabricar a nova reina O que é isso? Você ouviu isso? Recompensa 4000 xp? Isto parece muito tempo xp Este gajo tem nivel q? Estes archers não te guardarão por longa, orc Wtf, aquilo é um traidor? Mata os arqueiros O que não acha que se for? É... É... Igual que vai ser O que é isso? O que é isso? Encontre eles O que eu conheço? Um livro, com um barquinho. Ah, tenho que matar inimigos pelas bordas. É muito o mesmo em todos os lugares. A ambiciosa lutando contra o DAL. Ela quer matar eles todos. Isso é impossível? Teste! Blas! Eu vejo você, Tark! Venha e pegar ele! Não, não, não. O que você dorme? É melhor que você gostar. Ah, não. Não, não. Ele deve morrer. Eu sei algo. Oh, porra. Eu Kiçoro! Eu Bolsonaro! É melhor pra você! É melhor para Rubin Slicks! Acha certo para o Alô. Ah, não é isso! Dispar não, mas, não. E aí Amigos gatos nas bordas E aí E aí E aí E aí Será que tem que mandar lá para baixo E aí 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 Ok, este vou conquistar o gajo. Não é verdade, não é? Você não pode pegar um bom Udugan por si mesmo, e aqui é um monte de nós. Esmoz. Não há chance. Não, só deixe sair daí. E agora vai chegar aquilo que está por mim. Estou com você, com você. Ficar a lutar por mim. Não vale a pena estar a matar gajo mais fracos que eu. Não tem nível suficiente para dar uma boa recompensa. Tu também és meu agora sócios. Ok, já está. Conquistado esta área. Não, temos aqui um desafio. Onde é que é o desafio? Ali em cima. Escuta os orcos que não se renderam ao senhor brilhante. Ok, sabe é que as caixinhas dissessem quais é que são as cenas secundárias que temos que fazer para conseguir o máximo de estrelas? Envade Mordor? Envade-nos, a virtude da justiça. Sauron me derrotou e a minha população. E eu tenho determinado que me derrotou a lutar. E aí? Não, é isso mesmo? Não, não... É isso mesmo. É isso mesmo. Eu estou sentindo a lutar assim. Não, não há um desafio. É isso mesmo. Eu, eu não vou começar. Agora eu vou voltar para agora. Estás aqui apertadinho, não é sócio? Hã? Como é que eu controlo o gajo? Será que isto conta com explosões? Não Onde é que estão as cenas? Ah, tenho que matar também um Darko Em um pouco mais 2 Porquê que são explosões? Ah ok, as bolas de fogo contam como... Ok, vamos ter que repetir. As bolas de fogo contam como... Explosões. Tenho certeza que quero repetir, sim. Então basicamente só temos é que dar dano suficiente a um Draco para ir para cima dele. Temos que matar um outro Draco, portanto eu não sei até que ponto é que compensa mais. A gente matar um Draco com o nosso Draco ao matarmos à pata e depois... E depois conquistar outro para fazer a missão. Não! Não! Certo! Não! Não dá para recomeçar logo a cena, isso é estúpido. Controlo, desmontar não. Não estou a perceber como controlo o Draco. Não estou a perceber como controlo o Draco. É que as vezes o controlo é desmontar e matar e as vezes é... estou a perceber. E a cena é que isto demora boi para voltar a tentar, grande porcaria. As vezes o gajo consegue desmontar logo, as vezes não. Não percebo. Deixem-se invadir a Mordor. Viva-nos a virtude da justiça. Depois temos de ser sempre setas. Ok, tenho algumas setas atrás de mim. Eu e a minha população. E eu estou determinado para os punir por isso. Ok, tenho que matar um Draco agora. Ok, tenho que matar um Draco agora. E já estou sócio. Tem já tudo sócio. Tem já tudo sócio. Ok Controlei Controlei Ah, ok, é quando estou a mirar Lição concluída. Derrote mais Orcs que Dracos invasores. Ok, então a explosão basicamente. Se a gente está a mirar a gente consegue utilizar o controlé para mandar uma bola de fogo. Basicamente ela faz o mesmo que uma explosão. Ok, vamos até aqui agora. O que é que falta? Temos esta torre, esta torre vai nos dar mais um monte de coisas. Portanto vamos aqui. Isto é uma variança online de cargo e depois vamos à torre. Onde é que estão os Orcs todos? Os Dracos mataram-nos. Já apareceram. Até começam a aparecer. Orcs é mais. Ui, sorry. Vai subir de nível também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Hum. Hum. Acho que este é mais útil. Ah. Ainda tenho mais cenas. Personagem. Ui. Sério que eu subi 2 níveis? Está com a prova que temos que causar mais antiscriticos. Ok. O cumro não me interessa. Ok. Isto é bom. Ok. Isto parece-me interessante. O que é que eu me incendiei? Onde é que está a missão? Nível 30. Isto é lendário. Você acha que tem uma chance contra mim? Este gajo... nenhum deles é meu. Sócio. Aquele sócio vai morrer bem rápido. Rápido. Aquilo é a prova de flechas. Crescer. 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 Você me engana para a matemática. Ei. Meio. Eu quero conquistar o outro. Sócio. Sócio. Estão a cagar para ti. Ganda porradão. Estão a cagar no corpo humano. E estou a tomar um pouco por mim. Você não esquece de nos encontrar. Vamos nos contar. Nível 15. Agora vais voltar por mim. Crescer. 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 Não, que é sócio. Eu não queria matar este, mas ok. Sem estresse. Evasão completa? A sério? Com uma tribo aqui? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Matem-se todos. Ah, foi de 27 que morreu. Que bom. Não era isso que eu ia fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Setas ali embaixo. Ok, matam-me um gajo épico. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa bosta Ok, portanto isto já está Isto agora faz o que? Se está capitães, faz seus ataques congelarem inimigos por 10 segundos É lá E podemos melhorar Ok, level 24 Tenho que ver as minhas joinhas também Não é isso, não é isso Estava equipado aqui O que a gente tem que fazer é Envoluir isto, é no 2, né? Ok A gente pode misturar as brancas todas Não ficamos nada Remover, remover, remover Como é que eu ainda não tinha reparado nisto? Isto vai dar mais de 2,5 de experiência Ok, então vamos ter uma destas Aqui Uma destas aqui Uma destas aqui, ganham 2 níveis Ok, já não é mal Mas eu agora estou em que nível? Nível 22 já Ok, o que é que temos mais de sides? Aqui 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 Temos aqui esta cena para ver Me parece ser a ser longe Não é gajos meus a darem limpeza nos inimigos Isto foi grande a limpeza agora Um monte de gajos morreu Um monte de gajos moros Doce Romano Dom Tentão Labor Super Corpo Dest managing you in a baby Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, aqui era onde a gente estava. Foda-se. Chega lá uma cena para apanhar. Ok, temos mais uma conquista aqui. Só estou-me a cagar para vocês porque eu vou com um confronto marginal. Subi mais um nível. 24. Epic. Estou a 22. Portanto este é para matar também. Enemigos finalizados em sold. O que é isso? 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 Olá. Eu não sou. O que é isso? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Inimigos finalizados em solo. Eu não estou a perceber isso. O que é que é finalização em solo? Não é isto. Personagens. Falco crítico. Finalização em solo. Mas não há mais inimigos assim não consigo fazer as finalizações em solo. Não há mais inimigos. Não há mais inimigos. Oh, fã! Oh! Eu resisto! Oh, fã! Um anel amarelo! Isso é legal! Foi bem sucedida! Uh! Faça um seguidor matar um inimigo! Acabei de fazer isso! Dê-me! Então vamos meter lá as cenas a fazer! Um seguidor matar um inimigo! Temos o nosso exército! Nível 18! Nível 20! Ah! Ok! Isto é nível 22! Partida! Não deves ter problema matar este! 19! 16! Não! Tu! Pode sentar a matar este! Acho que vais ser mal sucedido! Mas pronto! Quero é que vocês morram todos! Quero é que vocês morram todos! Tu também és fraquinho! Que você morram todos! Mas pronto! Vem, eu só morrem! Não! Vem, eu só morrem! Vem, eu só morrem! Vem, eu só morrem! Não percebo o que é que é isso, sinceramente. Whatever. Temos aqui a missão de uma aranhissa. Onde é que é a entrada desta bosta? Não diz onde é que é. O que eu queria matar aquele gajo? Já estava aqui a cena. O milhar não rende nada ao milhar. Vai abaixar o nivel deles. O que vale a pena é matar ou juntá-los à nossa gangue? Qual é a juntá-los à nossa gangue? Eles sobem de nível e depois vão dropar itens mais raros. O milhar. Vai lhes descer o nivel e os itens que eles nos vão dar vão ser mais fracos. Portanto o milhar tipo é a pior cena que podemos fazer. O que é esta bosta? Eu sempre vou colocar a melhor habilidade de dominação sombria. What the fuck is dominação sombria? Personagem. Eu já não tenho todas as habilidades. Qual é que é dominação? É este. Então se isto é dominação. Então se isto é dominação. Provavelmente é uma habilidade que se calhar vamos aprender mais lá para frente. Provavelmente é uma habilidade que se calhar vamos aprender mais lá para frente. Se importei. O gajo ficou bem fudido. Ops. Ouch! Estou de ir para o original ok. Ok. O que é a arma amaldiçoada? Parece que uma arma amaldiçoada é fudida. Estes bichos estão todos contra mim. Não está na hora. Vamos acabar com isso. Você é pato. Estou quase assim. Estou a luzet do que você está a fizer. Ele não vai estar em risco. Entendi nisso. Gente, não vai ficar com a luz? Não vai ficar com ela. Não vai ficar com ela. Estão fazendo ela. Tchau, tchau. Oh shit. Motherfucker. É humilhação. Será que ele me fez perder 2 níveis? Mas eu subi 1. Será que eu perdi 2 níveis? Não, isso é impossível. 23, ah ok. Sei lá o que é que eu subo agora. Eu gostei aqui destas cenas. Há uma que só posso aprender a nível 25. Vamos aprender isto, não é noto. Então olha temos pena. Temos ainda aqui 1, 2, 3, 4. Temos aqui umas merdas nos cantos sei lá do que. Não, o que eu quero está aqui em cima. Acho eu. Os mapas não são muito óbvios. Ok, tenho aqui uma entrada. Eu falei com ele de uma beleza do homem. O esplendor de suas rádios. Seus forças. Ele parece que o chute. A única imperfeição em Nern é os orques. A notícia de perfeição é uma coisa lua. Nova habilidade? Estou subindo de nível com nenhum exercício amanhã. Mas aqui eu só fiz um exercício demais. Bem, eu acho que você该 é preciso fazer uma coisa. O que eu sei. Eu acho que ele estava muito feliz. Eu não acredito. Um exercício que tem um exercício esperto. Um exercício aqui que nós没amos. Um exercício que você pode enfrentar. Um exercício que deve estar no entender. Eu recebo. Tchau, tchau. Ok, last mission, vamos acabar aqui. Lutas entre Carragors, ui, isto é para matar. Já foi demais também para conjuntar a minha equipa. Isto é que posso tentar adicionar a minha equipa. Tchau, tchau. Não, não, não! Onde está o Iceman! Não, 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 não! Vê o que? Isto vai te deixar matado e machucado. Uh, lendário, este gajo é que eu tinha que matar. Ok, agora temos um monte de gajos. Vocês não estão todos ultrando de vocês, o que é que tem haver outro tipo a aparecer aqui? Vai, mais um. Ai não, o gajo morreu logo automaticamente. Explodiu em merda. Isso é o uso! Porque este é um Dota de tribo, eles basicamente não se deixam enfraquecer. Não tem um gajo com boombas. Não tem um gajo com boombas. Não tem um gajo. Isso que se lembrou. Para virar o principal e sobre. Agora... Não tem um gajo que está. Você não tem, sim, senão ele vai ficar com um fogo. Fala com o Fedoren, 31 Não há nada a f**k. Mada a f**k. Ok. Já matou outro. Damn já foram todos mortos. Por aquele só. Eu estou a tratar destes gachos. É a grande batota. Ok, eu mesmo vou ajudar esta tribo é forte. Deixa lá ver os relatórios de batalha. Ah, isso é chato. F**k. F**k. Onde é que está o outro? F**k. Talion. Eu sou Lugron. O que eu acho que era este? Enganou a morte? Onde é que este gacho apareceu? Deve ser mais forte do que eles. Ei, bebam e morrem à manhã. Mas, esta noite, eles são dragões. Hahaha. Eu te mostro o poder de Grug. Anakaios. F**k. Tanta bicharada. Ok, isto é mais fraco. Uh! Recruto um Orgulativo Marginal. Ok, não vai acontecer tão cedo. Nível 40. Ah, 22. Ok, isto requer a resolução. É útil apesar de ser um bocado mais fraco. Este é mais fraco. E anel, mais fraco também. Para aость fraco. A CIDADE NO BRASIL OTHER SIDE BIG FOOT COME ALL STILL WATCH OUT TRUE Slippery talk YOU THINK YOU WIN YOU THINK WRONG ALIVE NO 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 Dominação sombria. Não percebo que habilidade é essa. Bom, mais um item. Realize uma última chance perfeita. Ok, já consegui fazer isso. Tem que ser contra um gajo fraco. Por isso até é fácil de fazer. Última chance perfeita. Se for contra um gajo fraquinho novo. Aqui só tenho aliados. Não pode ser, é contra... Ok, vou tentar fazer isso. Você ouviu isso? Eu acho que você conseguiu. Eu acho que você conseguiu. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Você está terminado. Eu não consegui. O que é isso? O que é isso? Era no espaço. Chegue. Ele agora vai subir no rank. A cara do gajo era assim. Eu tenho a noção que a cara do gajo não era assim. Mas ele vai ser promovido a chefe. Hummm... Ops. Quero ver o mapa. Vim parar aqui. Que anda caca. Que anda caca porque isto é a zona dos meus sócios. Os meus sócios. Como é sócios? Ele só tem um pauzinho. Um tipo do nada. Se um destes se matar ele é promovido a chefe. O perfeito basicamente é para disputar uma execução. Temos uma margem pequenina. Não só. Sequer que seja este aqui. Bom? Ok. Escrição perfeita. Já. Concluído. A personagem. A gente teve o... Não é personagem. É... Inventário. Então agora isto faz o que? Ah. Podemos evoluir. Para além do mais. Recuperação total da vida depois de uma ultima chance bem sucedida. Ok. Isto é nice. Isto não dá para evoluir. Isto também não dá. Isto já evoluímos. Mate um inimigo com morte furtiva estando montado num cara agora. A gente gostava de encontrar um cara agora. Isto também podemos melhorar. Ok. Isto é muito dificil. Isto é igual aquilo. Também é muito dificil. Então basicamente temos... Podemos tentar matar um... Três inimigos. Com um cara agora. É preciso encontrarmos um cara agora. Oh shit. Ok. Está ali um cara agora. Isso é melhor. Ai esse é mil. Sorry, sorry. Que bom. Este gajo sócio não é para subires ai. É um bocado dificil controlar os caragoras com precisão naquelas partes. E eu gosto de trinca-lhe a cabeça só para o gajo não fazer barulho. E aí 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 Bem a gente consegue se mover bastante rápido. Uma tacinha Uma tacinha Sim. E fazendo isso foi mais seguro que usando um palantir. Porque as visões viajam em apenas uma vez. Ok vá. Leste ano. Agora que é? Não sei. Meus quatro. Por aí Este vídeo ficou um bocado mais grande. Mas eu estou muito seco com isto. E aí 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 Eu vou te derrubar! Estes cães estão em nível 13 Estes cães estão em nível 13 Time to chop! Hid-o mais uma vez e ele nunca vai se recuperar! Você vai ser butchoso! Eu vou te chopar! Hid-o mais uma vez! Recurtar! Pronto, o valor é meu! Ah, ele também é épico! Ainda por cima! Ok! E pronto! Temos aqui mais umas mordinhas! Basicamente este lado do mapa está muito acabado! Uma, duas, três! Não estou a parecer tipo as missões! Aqui mais artefactos! E mais uma... Ah, mas falta mais uma! Falta mais um ponto destes! Será que há alguma coisa... Não sei... De que modo é que... De que modo é que podemos desbloquear! Mas a gente tem aqui um cois também! Ah, não temos aqui um olho! Ah, mas pronto! Eu vou ficar por aqui! Espero que tenham curtido! Estou a curtir bastante o jogo! A ver se avançou a história! Se bem que a história é agora! Parece-me que... Que se vai tornar um bocadinho... De farm! Por acaso não há nada aqui neste... Neste cois de visão! Vai-se tornar um bocadinho de farm! E... Que eu acredito que possa ser chato! Ah, mas pronto! O que é que... Que é que poderíamos fazer? Vamos ter que estar a fazer as conquistas! Basicamente tudo o que fizemos aqui! Mas neste mapa... Simplesmente... Em primeiro lugar... Foi uma... Uma explicação! Foi uma explicação do... De como é que... A gente pode... Comandar tropas! Conquistar tropas! E agora vamos ter que repetir a mesma cena! Em três mapas! É... Um bocado... Chato! Hum... Mas pronto! Aparentemente vamos ter que estar a fazer isso! Se calhar vamos tentar fazer uma dessas zonas por vídeo! Hum... Daqui em diante! O que é esta bosta? Marcar ponto! Ah não! Temos aqui missão... De história! Isto é missão de história! As três toros! Ou isto é DLC! Ih! Já nem sei! Só se... Já nem sei! Bom! De qualquer forma espero que vocês tenham curtido! Não se esqueçam de seguir o fixe main channel no YouTube e no Twitch! Têm também... Têm também... Têm também... Têm também... Têm também... Têm também o Discord se quiserem seguir! Têm sempre a par de todas as novidades! E pronto! Despreocuprei com até tudo! Espero que tenham curtido! Não se esqueçam... De... Dar follow! E seguirem! Fiquem bem! Têm um grande gaming time! Têm um grande gaming time! Bye bye! Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel! Tens aí mais dois vídeos para explorar mais conteúdo no canal! E... Uma bola para os seus portugueses do canal! E também estás a ganhar quiz para o Steam! Tens mais informação na descrição do vídeo! Com... Links para as redes sociais! E o link para o giveaway! Mais um vez obrigado! E tenham um grande gaming time!